implementado na classe abstrata dessa classe BookmarkList.mb. Certo? O que é esse DataTable? DataTable é um componente JSF que renderiza uma tabela. E a mesma coisa o outro BIM. Esse BIM especializado em listagem, por exemplo, tem esse recurso. Já a outra classe abstrata especializada em edição de um BIM, de uma linha da tabela, de um Bookmark, tem outro recurso semelhante a essa ideia. É, aí só tem a Abra lá o do Edit, só para a pessoa dar uma olhadinha. Então, ali ele já vai estar fazendo alguma coisa com a parte de edição. Inclusão e edição é o mesmo conceito das outras nossas camadas. Para vocês terem uma ideia, como o Reinaldo acabou de explicar, tem muita coisa que é o seu dia-a-dia, que é a nossa explicação. A gente já viu que, ó, aqui o conceito era essas coisas que do JTSF para resolver problemas que se você não conhece esse jeito, você é bateria. Pode fazer uma pergunta. Oi? Só um pouquinho. Pool de conexão. Ah, pool de conexão, você diz? Ah, não. Daí o que acontece? O Demosele, ele utiliza o JPA e o JPA por default vai usar alguma engine de persistência. No nosso caso aqui, o padrão que a gente cria, quando a gente cria com o nosso arquétipo do Maven é o JBoss, que é um profile, que é um outro recurso do Maven, para o JBoss. Então, quando você cria uma aplicação default do Demosele dessa forma, sem fazer nenhuma configuração e nem escolher um profile Maven diferente, é JBoss. Aí, quando a gente trabalha com o JBoss, o que acontece? Eu vou para os recursos do JBoss. Aí, só um pequeno parênteses, aqui para quem talvez não conheça um pouquinho das diferenças entre containers e servidores de Java. Então, existe muito aquela história. Existe lá, Tomcat, Jet, alguns servidores de aplicação Java, que são servidores para páginas, para conteúdo Java, que você consegue rodar aplicações web Java, não Enterprise. Aí, você pode adicionar bibliotecas a esses servidores e eles abrigarem uma aplicação Enterprise também. No caso do JBoss, Glassfish, WebSphere, essas implementações, esses containers Java, JTE, eles já seguem a especificação do JTE, seja 6, 7, 5, aí ele tem a especificação do que é um web container, aí essa especificação diz o que ele deve conter ali. Aí, no caso do JBoss, ele tem o Hibernate. Aí, o próprio JBoss oferece algumas configurações para o Hibernate interna dele, aí você vai escolher uma estratégia. Aí, no caso do Demosele, por default, a gente utiliza dentro do Persist, que a gente vai mostrar depois um pouco o arquivo Persist em esse ponto de XML, que é uma transação do tipo Ressus Local, que é assim, é controlada pela própria aplicação. Aí, nesses casos, você teria que configurar ali no próprio Persist em a parte de pool, de conexão, cache, é o padrão do Hibernate. Então, o Demosele acaba não fazendo isso. Aí, na sua aplicação, você poderia. Aí, um outro recurso que a gente também entra na parte de Persistência, que é, você pode definir, o Demosele também tem já preparado para isso, o recurso como o JTA. Aí, quando é JTA, a sua Persistência é delegada para o container. Então, você poderia usar, eu defino lá como JTA, aí tudo é feito pelo container. Eu configuro o meu Data Source lá no JBoss e lá eu configuro tudo e o JBoss vai cuidar de tudo para mim, da transação, ele que vai fazer rollback, você comete, ele só vai me devolver os erros e eu vou só trabalhar com eles. deixa eu só falar exatamente sobre pool. O pool, nós utilizamos sempre o Data Source do servidor. Então, é um servidor de aplicação que gerencia o pool, certo? No Persistence.xml a gente declara basicamente o caminho JNDI do Data Source. E o JPA Crude, que é a classe abstrata da camada de persistência, aciona uma factory que vai pegar uma conexão do Data Source automático. Esse é o padrão. Pode ser manual? Não, pode ser manual. Se você fizer deploy num Tomcat, vai ser adicionado bibliotecas por causa do perfil do Maven. Quando você escolhe lá, vou fazer deploy em tal lugar no Tomcat, o Demozele provê o Maven, como é que se diz? A configuração do Maven do Demozele, ele determina. Se você for fazer um deploy no JBOX, vai ser essas as dependências que vão na aplicação. Se for fazer um deploy no Doncat, vão ser essas as outras dependências que vão. Então, como o Tomcat não tem controle de, não sei se já tem agora, ele não tem controle de Data Source, então, automaticamente isso vai ser embutido na aplicação. não sei se não. Exato. É, tem algo assim. Então, mas por default, por default, a configuração do nosso Persistence com o CML é, ressource local, dessa forma, não tem pull, não tem cache. Ele não está configurado nada. Se eu quisesse, eu teria que configurar aqui na mão. Ele deixa como comentário, por isso que é legal ter um, se eu quiser na mão, exato, exato, eu estou falando, mas do jeito que está aqui, eu teria que passar a configuração aqui. Entendeu? Eu teria, tenho como fazer isso aqui também, mas é trabalho que é perda de tempo. Aí, aqui está comentado, a gente pode ver que é na parte de configuração, então, a gente deixa algumas coisas comentadas. A gente deixa o default, que é usando o JBoss 7, sem o JTA. Aí, a gente deixa aqui uma configuração, se você quiser usar, você vem e descomenta aqui para usar a JTA com transação. Aí, mais embaixo, você, a configuração para o JBoss 6, que a gente também, o Demozele, na versão 2, ele funciona no 6, no 7, no 5 não, porque o 5 não contém JTA 6. Não, não tem nada diferente, inclusive, quando você transfere para o JTA, você vai fazer lá. O que você pode, é você, o Demozele, tenta não procurar. O que a gente tem feito, às vezes, é o que eu falei, você pode procurar nos blogs, nós, alguma referência, que a gente dá, como um exemplo de caso de uso. fazendo cluster, ou fazendo pool, ou fazendo assim, então, algumas configurações, você pode achar isso no blog, mas não como default. Então, o default do Demozele, inclusive, sem nada, sem pool, sem cache. Aí, voltando, nós já passamos ali, chegou nas páginas de edição, então, o que ele traria também, a parte de persistência, a gente já acabou passando por aqui, outras coisas que o Demozele traz, no arquétipo, vou fechar aí, volto lá para a listagem das coisas, quer fazer um adendo? Pode fazer. Só para concluir, essa parte de pool, que ele perguntou, quando se usa o JBoss, e configura o pool no próprio JBoss, todas as configurações de pool, são no JBoss, não são aqui, não fica nada na aplicação. O que é ótimo, aqui você só pede uma conexão para ele, ele te dá, e ele se vira lá. Muitas pessoas, muitos de pessoas ainda usam, eu uso Tomcat, eu uso o JBoss, eu acho que dependendo, é claro, tudo tem, nem toda ferramenta, quem tem o martelo, tudo é prego, então, não é nem 8, nem 80, eu uso o JBoss o tempo todo, se você quiser, até dá, independente de como você está configurando, você já tem ela instalada, é o seu ambiente de produção, ótimo. Aí o Tomcat tem o seu espaço, claro que tem, se você tem aplicações muito simples, que não dependem de um conjunto de bibliotecas, você não tem configuração, você não tem alguma coisa, eu quero pôr ali uma enquete, e é só, e eu quero contratar um serviço de hospedagem, é muito mais barato o Tomcat, então, se é o seu caso, você vai usar o Tomcat, ou vai usar um Jet, vai ser até uma coisinha mais simples lá. Agora, nos casos das aplicações Enterprise, as aplicações mais pesadas, que você vai precisar de um pool de conexão, você vai ser um cluster de banco de dados por trás, você vai ter um cluster de aplicações, inclusive, de servidores de aplicação, aí o que acontece, com o JBoss, ou outro, o Epsir, Glassfish, eles já trazem isso em contigo, a própria parte de configuração, a documentação deles, muito simples de você implementar essas coisas, cluster, pool, essas coisas, tudo já vem muito pronta, então, o JBoss já te traz essas vantagens, de ter coisas muito prontas, então, por isso que a gente tenta fazer assim, o Demozele, a gente certifica ele, testa, a comunidade testa basicamente, a comunidade que eu digo, mais os patrocinadores, no JBoss 7, que é o nosso depo, tem Tomcat também, a gente sempre procura fazer funcionar os dois, mas existem, dentro da comunidade, várias pessoas testando outras ferramentas, então, tem gente que usa o WebSphere, a própria Serp usa o WebSphere, testando, Glassfish, tem gente usando, tem, aí tem outros servidores de aplicação, WebLogic, da Oracle, com a Apple, o próprio pessoal da Oracle, a gente tem contato com algumas pessoas da Oracle, fizeram os testes nos servidores de aplicação deles, então, aconteceu isso, inclusive, teve um caso até bem interessante, com relação ao WebSphere, que na época que surgiu o Demozele na versão 2, algumas pessoas da IBM entraram em contato com a gente, para fazer a homologação no WebSphere, aí começou a se fazer a homologação, algumas coisas eles apontaram, aqui, você devia mudar, porque não vai funcionar no WebSphere, aí a gente olhava, via, olhava, lia a especificação, e falava, não, realmente a gente podia fazer essa alteração, que vai funcionar tanto no Tomcat, no JBoss, como no WebSphere, porque realmente estava dentro da especificação, e a gente não fez exatamente do jeito que deveria ser, e teve um caso que foi ao contrário, eles apontaram, ó, vocês deveriam corrigir isso daqui, a gente anotou, foi fazer o teste, falou, não, está errado, o que está errado é o WebSphere está errado, o WebSphere não está seguindo a especificação Java E6, a gente apontou, a especificação apontou o código do WebSphere, eles devolveram para a IBM, né, e praticamente um mês lançaram o patch do WebSphere, com a correção, porque eles descobriram o erro do próprio, claro que não foi só a gente, eles em conjunto também, do WebSphere, eles não estavam seguindo a especificação, então a gente tem, a gente vai ler, se está na especificação, a gente faz as nossas modificações, se a gente ver que não, a gente troca lá, isso aconteceu, é um caso do WebSphere, inclusive estava comentado isso na nossa lista, aí seguindo aqui, o que a gente põe também é, um arquivo chamado demosele.properties, que é criado aqui na parte de research, são configurações do próprio demosele, isso se a gente procurar na nossa, na parte de documentação, inclusive é um dos itens que, que ainda falta ser melhor documentado, tem algumas pessoas que já comentaram isso na lista, que é a respeito dessas configurações, por exemplo, quando eu estiver utilizando JTA, ali tem um exemplo clássico, a transação delegada para o container, eu teria que fazer uma anotação aqui, nesse demosele.proper, dizendo que eu estou fazendo isso, alguém perguntou, eu não, não né, parece que eu vi alguém perguntando, não preste atenção, aí eu faço isso, então tem outras, diversas configurações que são relacionadas ao demosele, principalmente a parte de segurança, que a gente anota algumas coisas ali, qual que é a classe que eu estou usando para credenciar o qual, então as anotações de configuração do próprio demosele, seja assim, aquilo que o demosele precisa ser configurado, não é fora default, então ele tem um default, então tudo que o demosele faz, ele faz por default de uma forma, se você está reimplementando alguma coisa, ou você quer colocar algo diferente, que tenha relação com o demosele, e ele pode ser influenciado, o demosele permite que isso seja aceito como um parâmetro, que é o caso aqui desse arquivo de propriedades, vai ser colocado no arquivo de propriedades, o próprio Reinaldo, ele tem um componente, que é um componente de segurança, um componente de UDAP também, utiliza esse arquivo, para receber parâmetros de configuração também, então ele serve para os componentes também, e a gente incentiva a utilizar ele ali. Log4j vem, porque é o default, a pessoa quer configurar Log4j, até esse tempo atrás, eu lembro que teve um problema na lista, com relação a gravar em banco, eu acho que era até o pessoal da Federal, não lembro se conseguiu, mas teve uma coisa, tem casos em que ele funciona, e tem casos, que eu não sei se qual que era, eu pedia do servidor, o JBoss, o JBoss tinha alguma coisa, a questão de configuração, que ele não pegava esse cara aqui, estava ignorando. No teste, a gente executava teste unitário, ele fazia, a pessoa subia lá no Tomcat, ele fazia, mas o JBoss teria que configurar no próprio arquivo do JBoss, coisa que na verdade, não deveria ter sido feita assim, lá no JBoss. Aí o arquivo de mensagens, então pode ser internacionalizado, por isso que muita coisa, no arquivo de mensagens, quando ele gera aqui, e o nosso gerador de código, também faz a geração dessas propriedades, parece até bobo, meio repetitivo, porque você vai criar propriedade, lá no JSF, ou dentro de uma classe, a gente simplifica depois, está lá chamando aquilo, chamando um próprio, chamando o bundle, também a gente tem lá, uma classe de bundle, que a gente customizou para receber parâmetros, também já é uma facilidade do Demosele, que está lá, e a pessoa, tá, eu ponho na mão, não tem muito segredo, até fica mais complicado, mas no caso de internacionalizar, isso pode acontecer, é o caso, por exemplo, do Serpo, que às vezes está trabalhando com outro tipo de, coisas internacionais, sites internacionais, com aplicações que estão no exterior, então, esse arquivo acaba sendo importante, porque permite você internacionalizar todas as suas mensagens, e a interface também, então, a gente por default, no Demosele, qualquer label, botão, qualquer coisa que seja de interface, que esteja, que seja texto, que pode ser parametrizado por arquivo de mensagem, se isso é legal, que o JSF também faz bacana, via L lá, então a gente procura jogar tudo no arquivo de mensagem, então às vezes vai ser coisa assim bem, bem, parece bem repetitiva, mas é interessante, para quem está utilizando, a parte de internacionalização, ou às vezes até mesmo o arquivo de mensagem, às vezes parece ser bobo, mas já aconteceu o caso de botão, às vezes a pessoa está programando, aí o cliente olha e fala, ah, não, mas em vez de ok, não, podia ser gravar, aí o cara, puta, gravar, daí ele colocou na mão, aí ele sai procurando tudo lá pelo Eclipse, achando tudo que é botão lá, aí quando sai na homologação, o cara devolve, ainda mais quando é uma empresa que tem processos bastante formais de homologação, o cliente devolveu para a homologação, porque teve um lugar que tinha um botão que estava ok, em vez de gravar, aí volta todo o processo de novo para a pessoa, acaba não recebendo ou atrasando o pagamento, por causa disso, então há casos e casas, então a gente optou por ser, por achar mais interessante ser assim, apesar de parecer mais trabalhoso no início, mas muita coisa na área de desenvolvimento, a gente que é desenvolvedor sabe disso, o que hoje parece ser trabalho, amanhã pode ser uma dor de cabeça a menos, então, aí seguindo aqui, passamos por isso, aí alguns arquivos ali, a gente já passou pelo Persis, que é basicamente o do JPA, o Temosel não influencia em nada disso, bins.gzml, é um arquivo obrigatório do CDI, então para você trabalhar com o CDI, você precisa desse arquivo, e no arquivo, tem algumas referências, algumas classes, abre aí o Paulo, do BINS, esse tem, o BINS, BINS.gzml. O pessoal que a gente pergunta, é só levantar a mão, que a gente aproveita para debater. Ah, esse não tem. Então, está no BINS, esse não é BINS. Então aqui, está declarado alguns interceptadores, que seriam os contextos, interceptores de transação, de segurança, e de exceção. Então são coisas do CDI, configuração do CDI, que o Demozele implementa, então a gente implementa produtos, você desenvolve o interceptor, todas aquelas questões de CDI, são aproveitadas pelo Demozele. Pode fechar, Paulo, essa telinha. O que a gente gera, além dos HTML, aqueles recursos, e o principal dos nossos arquivos, que a gente não web não, até o web é um arquivo web normal, aqui só tem algum comentário, a respeito do uso do Tomcat, com o JBoss. Se você estiver usando Tomcat, você tem que acionar alguns listings, mas esse é detalhe. Aí entrando ali no arquivo POM, o Paulo, o POM, POM.xml. De toda aplicação, o que, é claro, não existe um artefato mais importante que o outro, mas o nosso arquivo, o arquivo POM.xml, pode abrir até naquele overview ali, que é mais interessante de ver. Então eu tenho as informações do Demozele, tem lá, o Artefact.id, uma parte importante é essa parte parent aqui, é em Paulo. Aí aqui, eu tenho, quando eu declaro, isso aqui é um conceito do Maven, que é herança também, você consegue fazer herança do projeto. Eu posso dizer que, eu não preciso pôr toda a configuração aqui, antigamente nas primeiras versões do Demozele, a gente fazia isso. A hora que abriu o POM.xml, ele tinha, mas ele era gigante, ele tinha um monte de configuração, e cada vez que você mexia, ou você tinha modos, ou você tinha outras aplicações, tinha que sair mexendo em tudo. Aí a gente acabou usando um recurso que já era do próprio Maven, que é o de herança, então eu defino ali uns parent, no caso eu tenho lá o JTCF parent, clica naquele botãozinho, o Mzinho com a setinha lá, para ver se ele vai abrir o Paulo. Ali no parent, isso. Aí ele vai abrir o POM parent. Então eu estou usando o recurso do, então se eu entrar ali no, no POM, então ele já traz, eu entro no POM.xml, no texto, isso. Aí aqui ele vai trazer configurações, e assim eu vou cascateando. Ele herda, de outro, pode abrir no overview ali, de volta. Bom, você pode ver que ele próprio, já tem um parent, chamado servlet.parent, aí tem algum cascateamento em cima dele. Então conforme a minha aplicação, no caso, eu poderia estar usando só servlet, em vez de ser JTCF, então eu não herdaria de JTCF parent, eu herdaria direto, por exemplo, de JTCF, de servlet, parent, eu usaria outro recurso de camada, de visão. Aí aqui, declarando no dependência hierarquique, que abre lá o POM do projeto, nem efetivo, que eu estive meio chato de ver, veja no dependência hierarquique ali. Segundo. É. Hierarquique. Esse recurso aqui vai te mostrar todas as bibliotecas que você, que o Demosele está pedindo. É aquilo que eu comentei, quando a pessoa falou, ah, como que você sabe? Então, a partir do momento que a pessoa baixou essa aplicação, as libres do, né, bibliotecas do próprio Demosele, das que ele depende, então tudo que você tiver, que vai ser necessário, vai estar declarado ali. E ele usa o mesmo conceito, na verdade, o conceito de herança, vale para as outras dependências. Então quando eu herdo, por exemplo, lá o Eld Core, né, que aparece ali, o Eld S-E-Core, ele já, por default, vai trazer outras dependências dele. Então isso aí poupa tempo para o desenvolvedor, né. Hoje em dia é muito raro quem não, quem trabalha com Java, não trabalhar com Mave, né. Mas quem não trabalha com Mave, sente na pele o que é ficar jogando todas as bibliotecas lá. Aí você é trabalhoso, aí às vezes quando no caso está usando o runtime, que é no caso do J-Boss, aí tem que tomar cuidado com o que ele está jogando ali para não sobrescrever alguma coisa. então é bem sensível essa parte de biblioteca, as pessoas sabem, se tiver trabalhando com Tomcat é pior ainda, porque se você joga uma biblioteca lá e o outro projeto joga outra biblioteca diferente e estiver no mesmo servidor de BOSS, já dá cache exception nos dois. É. Exato. Isso, no mesmo Tomcat, se você jogar a mesma aplicação no mesmo servidor lá. então esse seria o arquivo e a última parte que eu queria mostrar aqui do que foi gerado é a parte de testes. Entra na, Paulo, no... Você quer... Só para complementar essa parte do POM, o POM.xml é o arquivo principal do Mave. Então o Mave, quando você executa, ele lê o POM.xml para fazer o que ele tem que fazer. Voltou mais, assim, e o que acontece? Essa estrutura de hierarquia permite que a gente crie vários arquivos de configuração do Mave pequenos e com finalidades diferentes. Então tem um arquivo específico para o GDSF com as configurações do Mave para o GDSF e assim vai. O Mave, ali o POM, esse é o POM do projeto, não é, Gerson? Esse é o POM do projeto? Clica nele aí. Então o POM do projeto ele é bem simples. Basicamente ele contém a descrição do projeto e as dependências explícitas. O que você quer? Exatamente. O Mave só aqui ele vai trazer para o POM. Se você quer sobre o GOS o POM do seu Mave ele vai trazer para o Mave. Tá, então o que é o POM? O POM é outro arquivo POM que vai ser junto, vai ser, como é que se diz? Unificado com esse. Então aquele termo ali efetivo POM é justamente essa unificação do POM da aplicação com o POM Parent e todos os POM Parent subsequentes porque eu posso ter um Parent que tem outro Parent e assim vai. O efetivo POM é a suma de todas as configurações que foram necessárias. os cuidados os cuidados com relação a sobreescrever as bibliotecas tem algumas bibliotecas quando ela está declarada explicitamente no POM quando você entra no POM ou ao Comparent e ele está declarado explicitamente ali como Compile ou não está dito nada o escopo do Mave não tiver nada ótimo quer dizer que você está adicionando isso no servidor de aplicação seja ele qual for. agora no caso de você estar trabalhando com servidores ou com tênis como o JBoss eu quero mudar a versão do Hibernate aí começa a complicar um pouco porque por mais que você entre no POM e declare outra versão ele até vai te dar um aviso que você está colocando outra versão isso pode ser que não funcione porque vai direto para o JBoss existem as configurações do servidor porque ele tem a lib dele ele tem o classloader dele então ele tem a superioridade de classloader definida pelo pelo próprio servidor de aplicação e isso muitas vezes é configurável então a pessoa teria que ir lá e verificar o servidor de aplicação o que está acontecendo nele como ele se configura se ele já delega a hierarquia dele de aplicação para servidor ou de servidor de aplicação e fazer esse sobrescrevimento de versão uma das grandes features do Demoselle é justamente esse trabalho que foi feito nos POMs nos POMs parentes na verdade que permite o que você consiga fazer o deploy em qualquer servidor de aplicação essa é a configuração que está nesse POM que detecta se é um GlassFish eu vou pôr essas e essas bibliotecas se é o JBoss eu vou pôr essas e essas bibliotecas e outras e outras funções estão implementadas estão configuradas no POM então foi um trabalho feito que demandou bastante esforço de preparar essa parte e organizar recentemente foi feito um cleanup nessa estrutura toda e atualmente atende bastante o POM efetivo tem 1341 linhas no seu POM no seu projeto tem 55 todas as 1300 menos a que está lá estão nos POMs parentes do Demoselle e às vezes no próprio parente da da Lib às vezes ela mesmo declara e aparece ali não foi exatamente o Demoselle que pôs o CDI pôs e ele depende de outras isso vai entrar no FTIV também não nesse tempo foi tudo posto pelo Demoselle e um adendo a questão de qualquer servidor assim dos que a gente homologou e criou um perfil lá existe alguns servidores que ainda não estão perfilados se é que existe esse termo que eu estou criando ali no Demoselle é criar um perfil made a gente criou vários de vários servidores de aplicação aqueles que a gente testou e homologou e validou estão lá aí alguns um exemplo deles que já está pedido no Gira lá é o WebSeer que não tem ainda um perfil definido naquela versão que a pessoa comentou lá então aí voltando tem uma versão do Demoselle que é a 2.4.1 que já vai sair com o do WebSeer nós temos como orientação o Demoselle seguindo as tendências como até o rapaz veio comentar do Demoselle Behave a gente trabalhar com testes de unidade então quando você trabalha com o Arquete o Arquete vai trazer para você dentro do pacote Default que é do Maven o Maven tem um conceito lá chamado SuperPom que ele já te diz qual que é o diretor então entra naquele na visão de pacote mesmo lá em cima que é a mais bonitinha vai para cima não, de pacotes aqui do lado esquerdo aqui tem a visão de pacotes lá do Java Resources isso ah, é verdade é, entra em Java Resources ali lado esquerdo o navegador é uma view do... não, não é aqui ó entra ali onde está escrito Java Resources nesse aqui ó Java Resources é, clica ali é, mais assim aí ali tem a parte olha lá Java Main Java Resources e tem o... é, e o teste é aí o... não, é porque essa view é a Projects essa view não, depois eu só exato tem uma view da Eclipse chamado Package Explorer que o Gleason pode abrir lá no Eclipse View ah, tá, mas aí não, não é essa que aí já vai mostra direitinho isso que ele está falando então, mas tá ali nós temos os pacotes de teste né, então ali onde está src-teste então src-teste Java e que é o... que é os... que é as classes Java e a parte de resource se você abrir em resource src-teste-resource vai ter os recursos que é o do... é... abre aí pra mim Paulo o do test-resource né então vai ter o meta-inf tem o próprio que é um demozele.prop que você pode usar configurações diferentes de teste pra produção ao de persistence ou seja eu posso ter um banco de testes e um banco de produção aí o banco que eu uso de teste eu configuro aqui nesse persistence tanto que aqui está configurado não é o do JBoss quer dizer que apesar de estar sendo o default JBoss aqui quando eu testo aqui eu estou usando o HSQLDB em Bebit né que é dentro do eu puxo a biblioteca através do UPPON e eu tenho um bins.xml que é a configuração do é... CDI porque é o mesmo caso eu posso estar rodando meus testes unitários usando um banco local e usando é... JPA é... não JTA e na minha produção eu vou ter outro então a gente procura fazer essas configurações deixar isso tudo pronto pra que as pessoas é... tenham menos trabalho senão ele faz tudo num arquivo só quando ele vai fazer deploy ele tem que lembrar de mexer ele esqueceu já vai dar erro depois lá aí voltando aqui pra classe abre a classe bookmark.tests a gente gera os testes tanto no arquétipo como né bookmark.tests é isso como no gerador no template básico do gerador de código pra classe de negócio então a gente deduz como é o nosso né nível de aplicação que o que deve ser testado que são as suas regras de negócio eles estão no no BC então a gente vai gerar aqui um um defaultzinho que no caso né da geração crude é só o crude mesmo a gente vai testar uma inserção uma deleção insert e um update isso vai acontecer na geração de código também porque é a ideia de você ter testado ter testes bem definidos e a gente procura incentivar orientar a gente diz a gente nunca no demosele não existe nada obrigatório né existe coisa que a gente recomenda fortemente a gente recomenda a gente faça sim porque você vai ter problemas e depois pra gente te ajudar também na lista ou com alguma feature de correção vai ser complicado algumas coisas a gente diz seria bom e tem coisas que a gente até diz não escolha aí não vai fazer muita diferença não né você faça mais ou menos do jeito que você quiser porque realmente não tem um padrão muito definido ou isso não vai implicar muito pra gente no caso do teste a gente sempre recomenda também é bom ter teste se não tiver pode ter problema depois mas nada que vai afetar então a gente já passou por todas as coisas que a gente criou a gente podia fazer a gente tem qual nós estamos com o tempo agora então teremos mais um pouquinho vamos fazer 15 minutos rapidinho assim só pra fazer demonstração do que o pessoal tinha comentado tem o uma documentação ali do na web do Nimbo isso tá aí já então essa ferramenta que a gente desenvolveu pro Demosele a gente chama de processador de templates então ele basicamente um artefato feito em Java interface swing e tá integrado já com uma certa integração com Eclipse vira um plugin do Eclipse pra que a gente pegue a partir dele processa um template e o que tá contido nesse template ele faz a leitura do que está na classe de domínio que é a sua classe pojo o domínio na classe já do domain e a partir dele a gente consegue construir todos os artefatos necessários pra essa nossa arquitetura dividida ali em MVC então ele já acionou ali hoje a gente tem alguns templates a gente tem template seleciona o projeto aí você acha lá um atalho tem um plugin ali e tem também lá um menuzinho só coisa pra facilitar achar mas é o mesmo aí ele vai acionar tá vendo que ele é essa interface do tipo swing por curiosidade pra quem tem alguma curiosidade a gente desenvolveu ele usando Groove que é um é uma outra linguagem que também roda na JVM tem algumas facilidades pra gerar pra trabalhar com essa questão de templates então a gente tem lá aquelas duas primeiras de create elas só estão ali porque se eu quiser eu posso trabalhar sem eclipse o que parece ser maluquíssimo mas a gente já viu alguns casos tem gente que não usa eclipse ou usa uma outra lá que não tem integração com o Mave aí caso não tenha integração com o Mave a gente pôs ali ele é só um acionador pra você criar a aplicação então a mesma tarefa que a gente fez lá create maven project a gente colocou isso lá pro aqui dentro do Nimble pra JST app e vadim inclusive o Nimble funciona até por linha de comando a pessoa pode entrar no terminal lá e digitar a gente tem um bash tem um ponto bash pra quem usa em proprietário se não quiser usar nem interface nenhuma nem essa e tem gente que tem hoje eles aí pode usar então a gente deixou uma ampla opções de interface com o usuário pra todos os gostos aí o que interessa seria essa parte de gerar usando o JSF2 que é a versão com o primeface então específico primeface por quê? porque o template vai ter que dizer isso nesse template nosso eu estou usando primeface eu posso ir lá e alterar o meu template pra usar o itface só que isso vai tá tudo definido no meu template por isso que ele é especificamente pra primefaces mesmo pode ser customizado então ele tem o crude normal e a gente também tem um template pra mobile porque o próprio primeface tem uma biblioteca dele que é o primeface mobile que basicamente é gerar uma aplicação do tipo JSF que quando você acessa através de um tablet ou de um smartphone ele se comporta daquela forma parecendo um app então ele é um pouco mais pesado que é tudo via web mas dá uma visão mais bacana o jeito dele pra você tocar lá com os dedos então ele já é bem preparado é diferente um pouco dessas tecnologias tipo Twitter Bootstrap algumas coisas que já são responsivos que é uma outra é outra forma de desenvolver que também a gente recomenda isso aí é específico então quando você faz a aplicação você sabe que você tem esse tipo de acesso você consegue identificar como foi o caso ali do caso de uso aqui do SERP um EDBV que é da mercantil ele sabe que tem gente que vai acessar de um celular vai usar de um tablet que é um pouco maior e tem gente que vai acessar da web então ele foi lá e fez específico pra cada um então vai ficar muito bom pra cada uma daquelas plataformas e a implementação vai ficar só na parte de persistência a parte de negócio pra trás é tudo igual essa que é a grande sacada então é bacana você fazer isso e se for o caso ainda você pode criar que é o caso do Imposto de Renda o Imposto de Renda ele é um app então você baixa no celular baixa no Android baixa lá no iPhone ele é um app pro smartphone só que quando ele faz a execução de algum serviço ele chama via web service e isso vem numa aplicação de Mosele então até o Imposto de Renda que a gente usa lá no tablet ele é por trás dele tem coisa do de Mosele funcionando a aplicação que fornece os web services são em Mosele daí a gente criou um também incluído pro Vadim como eu comentei tinha pessoas que tinham esse conhecimento agora a gente não está contando mais com eles aí tem um ali embaixo é só umas pastinhas que se você clicar lá você vai achar que é as versões anteriores que tem que selecionar e uma específica pro Serpo porque o Serpo tem um padrão de nomenclatura pra pra estrutura ali diferente um pouco da que a gente usa pra comunidade por exemplo em vez de domain é entity uma coisa assim agora eu esqueci qual que é mas tá lá então é tranquilo então eu selecionaria isso aí e teria que selecionar um não tem agora ainda o Paulo a classe a gente teria que criar uma aí então se a gente entrar na internet ali no browser pega no browser isso vai no browser aí aqui ali se você procurar em test dar um Nimble vai aparecer aí explicando como que ele funciona como que ele utiliza e já tem alguns exemplos de criação então desce um pouco Paulo a gente podia até pegar e copiar pra ficar mais fácil né então vou descer então aqui eu tenho alguns exemplos né se eu poderia pegar e criar essas essas classes aqui ela já tem um exemplo com JPA dá pra copiar e colar é é vai criando uma classe pessoa aí o que acontece é como se eu estivesse gerando as minhas classes de domínio ou eu poderia estar fazendo isso direto do do banco de dados ou então faça o seguinte Paulo cria uma uma classezinha mais simples depois se a gente tiver mais tempo nem né só não precisa copiar aquela não Paulo vamos criar uma mais simples pra ficar mais rápido por exemplo isso é não não nem dá um eu acho que ele falou cola só os atributos básicos ali pode pode até até embaixo e aquele lá de baixo também pode cumprir um gênero mais aham pois isso beleza aí anota ele como arroba antes lá em cima na na classe aí colocam ali onde está o import não Paulo fala o seguinte lá onde está o import apagam a gente põe um asterisco lá ponto asterisco já resolve isso é útil útil volta Paulo copia só esse gênero só pra gente ter um pelo menos uma classezinha mais um pouquinho mais bonitinha lá está mais para baixo mais para baixo não sei se está aí gênero passou bom salvou aí você tendo uma classe de domínio ela podia estar mais complexa e quanto mais complexa você ia gerar mais coisa ali então ela seleciona lá o projeto é muito bom oi você quer gerar ícone e daí tem que implementar serialize manda cheirar o oi então você ter uma uma classe de domínio é o que pode ser aí o que você vai precisar pode dar um next aí é dizer onde vai ser gerado como ele já tinha sido selecionado lá o projeto ele já mostrou lá o space test aí você vai achar aí você vai achar a classe de domínio caso lá domínio achar a pessoa ele já identifica o pacote lá por default manda gerar então finish você entra no console ele vai te mostrar tudo que foi executado qual os passos que ele passou para os templates aí entrando lá no projeto Paulo vai passando ali bem rapidamente um por um a gente tem lá na parte primeiro de persistência então refresh no projeto então persistência ele já criou lá o pessoa ponto down ele criou pessoa bc ele criou conversor que às vezes precisa no jcf a gente acabou deixando ele lá ele vai aparecer ele criou a parte de view é o pessoa edit mp pessoa list mp ele é necessário ele vai criar os testes o teste está falhando porque está faltando algum construtor ali está vendo lá o teste é legal por causa disso veja lá o teste está falhando agora está vendo ali você tem que entrar entra na classe pessoa isso aí a classe pessoa está faltando o construtor entendeu dá um generate constructor aí generate source aí Paulo é ótimo isso isso create isso você vai criar o que está faltando para só usar argumento eu acho que volta lá eu acho que se você criasse direto ele criaria já preparado apague esse aí Paulo e e dá um create ou generate source aí isso esse mesmo sem id é é edit é o edit é pronto então o que acontece é muitas vezes não é necessário esses construtores tem gente que até nem gosta de construir não passa eu prefiro principalmente pela questão de teste às vezes você quer testar se fez a inclusão mas você vai querer gerar não criou o construtor então também teria ali no caso da nossa classe a gente não vai ser tão purista mas poderia ter criado hash code equals então tem alguns métodos que da classe pojo que são recomendados pelo JPA que a gente pôde estar criando aí como ele criou o teste a partir do descontrole ele achou que estaria precisaria dele também aí no na parte de é ressources entra ali ressources java ressources aí você pode ver no message.properties né que ele vai ter criado olha lá pessoa tá vendo todos os atributos para pessoa que ele identifica lá label para nome label para CPF data de nascimento claro ele vai deixar tipo data de nascimento tá tudo junto ali aí a pessoa vai ter que editar e colocar assim ah data de nascimento né ele vai isso mas já é o rapaz falou é um estagiário até eficiente ficou meia boca mas dá para corrigir não vai dar erro né aí na parte de view ele vai ter criado lá no não Paulo essa pode até não precisa nem abrir entra lá no web app você vai ver que ele criou uma pessoa list xhtml um edit xhtml ele deve até no persistent.xml entra lá Paulo persistent.xml persistence.xml ele já até mapeou também a classe lá pessoa embaixo então todas aquelas configuraçõezinhas aqueles detalhezinhos bem bobinhos que eu falei né que as vezes a pessoa vai ficar ali um dia inteiro perdendo para lembrar de cada um aonde que está cada uma dessas coisas a gente faz isso aí de forma bastante rápida você vê que não é nada assim então estou bom pode fazer até um deploy Paulo ali da aplicação ver se não tem nenhum problema nela aí o que o que a gente tem feito o nosso trabalho o que a gente tem incentivado as pessoas a estarem trabalhando que é o caso que foi o caso até da Anupestate Federal e alguns casos aí é dentro do próprio Demoselli aquele conjunto de de coisas que a gente criou desde a parte de arquétipo desde os pints desde os templates das anotações tudo isso contribui para que a gente tenha menos código para ser desenvolvido aí com essa parte de geração de código a gente evita erros na verdade evita o início do trabalho copicola a gente evita algumas dores de cabeça a gente evita o esquecimento de algumas coisas que poderiam estar sendo feitas seguindo um bom padrão de arquitetura então são coisas que não não é nenhuma maravilha não vai sair sistema pronto não acreditem nessa mágica por mais que as pessoas entendam bem como o pessoal da Federal fez lá eles estão mostrando exemplo de algo até bem funcional mas óbvio eles tiveram trabalho em cima daquilo não saiu pronto eles devem ter eles com certeza trabalharam na parte de negócio entraram lá para criar toda a validação da regra de negócio como ele comentou que se traduziu num sistema rápido vale a pessoa ó eu clico no novo é exatamente sem se preocupar muito você já tem uma interface mal porcamente você pode ver que tem algumas coisas que já são identificadas como por exemplo o componente calendário ou a parte de ter um combo ele definiu tem até uma validação de CPF meio rápido ainda então essas coisas você consegue é a partir desse momento aí você teria que trabalhar em cima da aplicação a gente não vai ter tempo afinal já é 38 ali acho que não vai ser o suficiente exato vai querer falar uma coisa agora porque daí eu quero trabalhar tem que trabalhar com os outros contextos a gente tem vários componentes que podem ser utilizados a gente tem a parte de validação eu poderia criar lá para dar uma mensagem que foi realizada ali jogando só com uma anotação e mais duas linhas de código eu acho que eu vou ter quando vocês estão mexendo eu vou ter dar uma mexida nisso ali rapidinho então gente isso aí é para ajudar no desenvolvimento inicial da aplicação tá e eu vou falar de mais um componente que a gente desenvolveu aqui em Curitiba Hermes você poderia entrar aí no Sosforge lá no laboratório porque é o seguinte Sosforge não desculpa lá no GitHub laboratório depois que você está com a aplicação pronto existem alguns requisitos e algumas solicitações que os clientes fazem e algumas necessidades de segurança para o sistema então o Demozele já está lá já vai trazer para você toda a parte de implementação e alguns componentes que nós desenvolvemos que vão dar apoio a segurança na aplicação então quando você precisar de segurança tem no próprio núcleo do Demozele já vai estar lá validação autenticação e tudo isso já vai estar pronto na aplicação e a gente desenvolveu um componente chamado componente Demozele Audit dentre outros aí vocês podem olhar lá no projeto eu vou falar por cima que a gente está lançando ele já está em protótipo a gente vai fazer algumas alterações para colocar ele no ramo principal do projeto e o que é que ele faz ele é uma solicitação corrente dos clientes saberem o que cada usuário está fazendo na aplicação tá para isso como é que a gente faz isso existem N técnicas N possibilidades existe o Hibernate Inverse existem outras possibilidades então nós procuramos fazer uma funcionalidade que ela possa ser maleável tá ou seja se você quer usar banco de dados não relacional se sua aplicação está lá usando Postgre Oracle mas você quer fazer um log em outro banco de dados pode com esse componente se você quer fazer eu não quero fazer em banco de dados eu quero mandar para um web service ele manda para um web service eu quero usar NoSQL eu quero usar Mongo ele manda para Mongo então é uma ferramenta que é basicamente dividida em três topos se você conseguir abrir a implementação são três módulos e esses módulos você facilmente você consegue embutir na sua aplicação e ver como é que ela funciona tá eu vou tentar a gente pode tentar abrir lá no OpenShift no OpenShift tem dois exemplos tá depois se vocês quiserem vai estar na documentação exemplo é só olhar funcionando a ferramenta ela faz a trilha do usuário ou seja tudo que ele fez naquele período como ele fez que horas que máquina ele fez e tudo eu vou tentar abrir aqui e mostrar ela funcionando tá aí o Rinaldo você quer comentar alguma coisa também o Rinaldo ele produziu também vários componentes pro Demosele existe até uma área no GitHub dele lá chamado Demosele Contrib é um esforço que a gente tá tentando fazer também é uma das coisas que eu puxo também bastante na questão da comunidade de tentar incorporar esses componentes que ele colocou lá pra dentro do Demosele como componente oficial tem a parte lá que ele comentou Demosele Fuselagem que é pra parte de segurança que é bastante interessante as pessoas às vezes perguntam sobre a questão de segurança ah eu tenho como que eu posso fazer tem JS tem algumas coisas mas a dele já tem a implementação que vai um pouco além do que a gente tem do Demosele a gente tem uma coisa bastante simples que induz a pessoa a ela criar ali algumas classes de autenticação e de autorização mas ele tem bastante muita coisa pronta acima disso de LDAP que ele dá muitas pessoas até utilizam ele até me mostrou uma vez esses componentes aí até tem agora recentemente eu subi uma pessoa ela vai estar me confirmando que ela estava interessada em ver essas questões de LDAP falou assim tem que fazer alguma coisa com o LDAP o Demosele que até o Reinaldo fez uma pergunta será que ninguém mexe com o LDAP é um negócio tão utilizado e eu falei não tem tem muita gente que mexe com isso aí talvez estejam quebrando o galho de jeito deles então alguém me perguntou coisa estava conversando assim por acaso aí eu queria ver tal tem um componente eu não posso te dizer exatamente como está funcionando teria que ver com ele como é isso mas está bem maduro ele utiliza o Reinaldo é uma referência nessa questão de LDAP até no Brasil muitas pessoas inclusive o próprio projeto do Expresso que utiliza LDAP já uma época não sei se ele estava não acho que foi o próprio Serpo quando era o Marcos Mello eles contrataram a consultoria dele para essa questão então são vários componentes não é só esse que ele tem ali e as pessoas a gente incentiva que as pessoas façam isso que elas possam produzir então a gente tem alguns membros da comunidade pessoal aqui da Câmara Municipal que tem desenvolvido é claro a gente não vai ficar exigindo nem ficar cobrando ninguém não é nem uma indireta até o pessoal da Universidade Federal do Pará a gente quer evoluir a gente quer chegar no momento que talvez a gente possa contribuir e vai acontecer isso às vezes a pessoa vai ver um bug vai ver uma correção mínima vai estar contribuindo isso até tem componentes a Prodepa também já tem alguma coisa de componente então isso tudo acaba agregando muito valor ao Demoselle em si primeiro significa que não é só o Serpo que está desenvolvendo que as coisas estão acontecendo que as pessoas sabem o Reinaldo que é do Terré do Pará já vocês percebem porque ele tem um conhecimento bastante profundo da arquitetura de como o Demoselle funciona ele não é só um simples usuário então isso tudo acaba valorizando pronto gente eu consegui abrir aqui o seguinte vocês conhecem o OpenShift o OpenShift é um projeto da Red Hat o que é que ele é ele é um nuvem é um servidor de nuvem que você configura então você entra lá no projeto é gratuito você tem 3 guias você tem 3 servidores e ele usa uma infinidade de servidores enfim nada não tem alguns servidores e se você desenvolve o Demoselle como o Demoselle usa a JSR a JSR está implementada no D-Boss qualquer aplicação do Demoselle que você feita para a D-Boss você manda para a nuvem da Red Hat e vai funcionar finalmente a gente levantou sabe o Bookmark que a gente fez de exemplo eu fiz e a gente publicou na nuvem da Red Hat que está ali a agenda pronto essa aplicação foi exatamente o que a gente fez agora a gente baixou o arquétipo eu simplesmente fiz o deploy diretamente na nuvem essa nuvem é gratuita se o seu aplicativo for bacana tiver muito acesso você vai lá pagar eles para eles darem mais processador mais memória mais espaço está certo então a dica é essa lá no portal tem falando como fazer o deploy um vídeo que a gente gravou colocou lá e é interessante para vocês fazer o projeto de vocês tem MongoDB tem Posts também sei lá outra coisa então o exemplo em cima do Bookmark que a gente criou a gente vai fazer o seguinte ô Emerson insere aí qualquer dado aí está um pouco lento porque como é gratuito ele dá 1 GB de memória e um processador está certo então realmente é um é experimental mas ele roda bacana e se você precisar de um banco de dados para teste em nuvem ele está disponível é exatamente o de graça também é o seu laboratório ele te dá 3 de graça a Google pede teu cartão de crédito então está lá você criou novo novo não é isso então lá no projeto nós também criamos auditoria nós criamos um dashboard para você ver o que está acontecendo na auditoria para a gente provar que ele seguiu o usuário que é o que o usuário fez então a gente entra lá entra aí Emerson por favor entra aí Antônio entra aí na aba dashboard tá se você clicar aqui em sistema sistemas isso aí ele vai recarregar e vai colocar lá agora o agenda OpenShift que a gente criou agora o sistema automaticamente ou seja você pode gerir todos os seus sistemas direcionar para ele salvar nesse nesse dashboard e ele consegue controlar não só o sistema mas vários a gente pensou nisso também quando você clica nele o que ele vai fazer ele vai mostrar exatamente o que foi feito nessa exata data minuto milissegundo name é porque eu não estou logado se estivesse logado estaria meu nome tá você clica lá por favor Antônio a gente tem name e aí ele mostra o sistema como a pessoa fez o nome p o perfil o que é que ele fez e quanto a teoria minuto segundo e o objeto que foi manipulado tá a gente pega o objeto e serializa por quê porque na auditoria você quer saber beleza o que é que tinha antes e o que é que foi mudado então a gente guarda o objeto para você comparar nas duas alterações beleza então vamos lá em rastreamento como a gente usa dados eu criei um banco aleatório vamos procurar em sistemas busca aí teste coloca esse teste com a taba coloca objeto ele vai trazer os objetos desse sistema que estão sendo manipulados e no id vamos lá coloca um é por quê porque não trouxe porque esse é um teste mas bota aí outro sistema o que é que o rastreamento vai fazer então pega o objeto o objeto id um tá se a gente não tivesse gerado dados aleatórios eles estariam dados sequenciais esse id um você vai ver beleza o id um foi criado pelo paulo depois vai ter outra outra trilha dizendo que o id um ó depois o francisco consultou depois tudo o que aconteceu com aquele objeto ou seja independente do usuário o que tenha acontecido você vai seguir aquela dupla e tudo o que ocorreu com ela da criação à direção tá certo então esse é o conceito do da ferramenta fácil de ser colocado na Moselle você coloca duas linhas no seu pão e anota uma classe na sua persistência e automaticamente tá funcionando beleza ficou a dica entre lá no portal tem um vídeo no portal também ficou bom tem um tempinho ainda tem mais dez minutinhos quer abrir alguma pergunta alguma coisa específica alguém tem algo a comentar que daí senão eu vou abrir um pouquinho pro Reinaldo pra ele comentar um pouquinho desses componentes que eles desenvolveram no TRE que já esses já são bastante maduros que está sendo usado em produção pode ser então vocês podem interromper o papo então eu criei um componente chamado Demoselle é o DAP porque no momento que nós desenvolvíamos o nosso componente de segurança foi um requisito a integração do componente de segurança com os dados da base EUDAP que tinha no tribunal é contrib aí tem Demoselle EUDAP aí tem o código fonte mas eu acho eu pensei agora é melhor mostrar uma aplicação utilizando ele muda o repositório ali pra Atchus em vez de Demoselle Contrib lá em cima aqui em cima muda pra Atchus olha isso clica aqui Atchus tem um projeto que eu fiz pra prova de conceito do componente em SOS SOS chamado Atchus DHCP vai navegando vai navegando aí por favor main java então essa aqui chegamos numa estrutura padrão do Demoselle que tem o pacote persistence o pacote domain e o pacote business o pacote comum é um pacote que eu costumo usar em algumas aplicações pra agregar algum tipo de classe como conversa alguma coisa o resto que tem tão pouco que não vale a pena criar um pacote específico aí as vezes eu coloco nesse comum mas não é padrão do Demoselle dessa estrutura vamos lá mostrando o domain o domain é como se fosse a entidade certo então o LDAP é uma base hierárquica mas e ele tem tipos de objetos que lá são definidos como object class então aqui eu descrevo o objeto que eu quero acessar ou persistir da mesma forma que num modelo relacional então por exemplo abre aí o DHCP server baixa aí então veja ele tem um ID no caso é por compatibilidade porque no LDAP o ID que seria o distinguished name é sempre string não deixa eu pegar um outro objeto mais fácil de com alguns atributos a mais deixa eu voltar um pouco aí vê o Demoselle é DHCP subnet tá então olha só então existe um objeto lá na base LDAP que esse objeto se chama DHCP options é exatamente o mesmo nome que você tem que pôr no nome da classe esses campos que tem arroba ignore são campos que não vão ser mapeados da mesma forma que o arroba ignore essa anotação funciona no no hibernate também aqui funciona e ele tem esses dois atributos o DHCP netmask marca aí os atributos tem dois atributos DHCP netmask e DHCP range são dois atributos que esse objeto tem lá na base LDAP só os dois primeiros tá e esse objeto ele herda um outro objeto chamado DHCP options pode abrir lá Gladstone volta e abre DHCP options e esse objeto DHCP options ele tem um atributo chamado DHCP statements que é o primeiro de declarado e outro atributo que é o DHCP option mesmo que é uma string de array não esses aí estão todos como ignore porque eles são uma lista que vão ser mapeadas posteriormente e essa classe DHCP ignore ela herda uma classe chamada entry e essa classe entry ela faz parte do pacote de Demosel LDAP resumindo isso aí é semelhante ao mapeamento da unidade feita em banco relacional só que isso é um banco hierárquico então tem algumas peculiaridades que tem que ser aprendidas antes de usar que eu não vou entrar em detalhes agora mas depois de ser feito esse mapeamento o pacote de Demosel de DAP ele fornece um objeto chamado entry manager que é muito semelhante ao entity manager do hibernate e também a próprios métodos que ele tem como persist merge get result list get single result está tudo lá e retorna da mesma forma que o BNH retorna só que ele retorna de um banco é o DAP e não do banco relacional da mesma forma que o Demosel fornece a classe abstrata JPA CRUD para ser usada como classe abstrata das classes de persistência dos DAOs o pacote Demosel LDAP também fornece uma classe chamada LDAP CRUD que ela pode ser utilizada como classe abstrata dos pacotes de persistência e ela faz o mesmo papel da JPA CRUD já tem os métodos persist update delete então e essa aplicação que a gente está conferindo aqui se chama Aptos DHCP é uma aplicação que está em uso foi uma aplicação conceito feita para o FPA para gerenciar os registros de DHCP numa base LDAP lá do CETIC da UFPA e está em produção essa aplicação quem quiser conhecer mais sobre uma aplicação que consegue ler e persistir no LDAP utilizando um mapeamento nesse formato pode dar uma olhada nessa aplicação e o código da implementação da Mousel LDAP está lá no repositório que o Gleison mostrou agora há pouco que é lá no github.com barra reinaldoc barra demosele contrib acessa lá está em at demosele contrib tem alguns outros componentes vai lá demosele LDAP é o nome do pacote pode clicar graças então aí eu vou mostrar só o ler um overview no código vai lá CRC vai no pacote template onde tem o LDAP CRUDE que é a classe abstrata recomendada para ser utilizada na câmara de persistência clicou aí que ela é muito semelhante ao JPA CRUDE só que abaixa aí abaixa aí se vocês forem ver o objeto que é lá da inject aqui se chama entry manager esse é o objeto principal do componente demosele LDAP que ele foi fortemente baseado no entity manager do hibernate para facilitar o uso já que as pessoas estão acostumadas entity manager é do JPA e o demosele LDAP foi implementado o entry manager seria mais para banco hierárquico então se vocês forem olhar essa classe é muito parecida com a JPA CRUDE abaixa um pouquinho aí abaixa mais ela tem o método session delete remove update no caso do hierárquico update merge é diferente por isso que os dois estão aí e assim vai e ela na verdade ela faz ela encaminha a solicitação para o entry manager get entry manager .merge e aí passa as informações necessárias para poder persistir os dados e ler os dados de uma base LDAP então quem quiser se aprofundar mais é só entrar em contato que a gente tira qualquer dúvida que tenha no uso desse componente tem um outro componente que não foi o que fiz mas eu gostaria de mostrar porque é bem legal é bem rápido é rápido é rápido entra no repositório só que não está no meu repositório então olha só é mais uma forma de mostrar que o Demoselli tem uma comunidade forte e componentes nascem comumente então entra aqui em vez do meu digita Jriba Cruz lá em cima que é um outro desenvolvedor do TRE Jriba Cruz ele publica também alguns componentes deixa eu ver ah ele tem esse projeto chamado Demoselli Extend como eu criei Demoselli Contrib ele chamou de Demoselli Extend os componentes dele e aí tem esse componente Demoselli JSF Validation que é bem legal como é que ele funciona é sobre validação só que não é igual Demoselli Validation não são validações da forma tradicional como nós entendemos o processo de validação ele tem alguns comportamentos padrões por exemplo se eu quero fazer três validações subsequentes existem algumas formas de fazer eu posso ter uma variável booleana falso e vou processando cada validação se uma falhar eu mudo essa variável booleana para true e lá embaixo eu retorno dizendo que houve uma falha de validação e assim vai existem algumas formas então esse componente ele visa otimizar essa estrutura de várias validações e como é que ele funciona ele funciona no BC na camada de negócio e ele eu posso comentar mais a recomendação dele depois mas como usar por exemplo você quer que um método seja executado toda vez quando você estiver salvando um registro o que é salvando inserindo atualizando ou inserindo o conceito de save esse componente é insert or update então existem algumas anotações como validate on save significa que esse método vai ser processado vai ser executado automaticamente quando o método insert or update for executado também tem algumas outras validações como validation on insert validation update validation delete e assim vai então ele simplifica bastante essa estrutura de validação de múltiplas validações você pode criar 10 métodos de validação você anota todos eles com a anotação apropriada validation insert validation save para ser update on insert e aí simplesmente executa o conteúdo o conteúdo desse método e veja o retorno tem que ser booleano e se um deles falhar ele para e não chama o método de update ou de delete certo então tem alguns exemplos aí e como a gente está sem tempo eu vou passar para você mas qualquer dúvida mas se tiver alguma dúvida rápida sobre isso posso falar mas a ideia é essa é fazer com que a camada de negócio chame método de validação automaticamente baseado em uma anotação que o método tem e aí esses métodos todos tem que retornar booleano que vai determinar se alguma validação falhou ou não também ele pode ele insere também mensagem no contexto diretamente que é o parâmetro que você passa na anotação que mensagenzinha vai aparecer para o usuário porque aquela validação falhou então é isso então eu quero agradecer ao Reinaldo aqui que faz parte dos patrocinadores o Junior como que é Antônio Antônio Junior da Prodep então a gente tentou nesse pouco tempo óbvio que é muito pouco tempo para que as pessoas conheçam bem o que é o Demosele até de manhã a gente fez algo mais institucional agora um pouquinho do que é a implementação vocês tiverem a ideia do que está sendo implementado do pouco que o Demosele tem para oferecer a gente tem aí vários vários componentes e muito mais componentes alguns já disponíveis pelo Demosele de forma oficial tem esses que aí estão para serem incorporados esse que está sendo desenvolvido como o Gladson mostrou tem alguns na fase de laboratório ainda e então um pouco para demonstrar não só como que está a estrutura e o que está sendo oferecido como a participação da comunidade é importante isso é o que tem feito o projeto crescer obrigado então nossos agradecimentos aos palestrantes e a todos os presentes neste momento nós encerramos esta fase do workshop Demosele nossos agradecimentos mais uma vez à presença de todos boa tarde de todos Amém. Amém.